Corre, depressa, andam à tua procura. Corre. Corre! Calma! Talvez as irmãs da Ella fossem apenas cruéis. Mas se não tivesse fugido para a floresta, nunca teria conhecido um príncipe. Calma, amigo! Calma! Calma, amigo! Abranda! Menina! Menina! Está tudo bem! Agarra-se! Está tudo bem. Eu estou bem, obrigada. Tudo bem! Uou! 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 Está bem, menina? Eu estou bem, mas vocês pregaram-lhe um susto de morte. A quem? Ao viado! O que é que ele vos fez para ser assim perseguido? Eu tenho de confessar que nunca o tinha visto. É seu amigo? É meu conhecido. Conhecemos agora. Olhei para os olhos dele. Ele olhou para os meus e eu senti que ele ainda tinha muito para fazer na vida. Só isso. Menina, como é que lhe chamam? Não importa como é que me chamam. Não devia andar na floresta assim sozinha. Não estou sozinha, estou consigo. Senhor, como é que lhe chamam? Não sabe quem eu sou? Quer dizer... Chama-me Kit. Bom, o meu pai chama, quando está bem disposto. E... Onde é que vive, Sr. Kit? No palácio. O meu pai está a ensinar-me o seu trabalho. É um aprendiz? Mais ou menos. Está muito bem. E é... É bem tratado? Melhor do que mereço, talvez. E a menina? Tratam-me um melhor que são capazes. Lamento. A culpa não é sua. Nem sua, provavelmente. Não estou assim tão mal. Há quem esteja pior do que eu. Devemos... Apenas ter coragem em ser bondosos. Não lhe parece? Sim. É verdade. É exatamente o que eu sinto. Por favor, não deixe que o magoem. Está bem? Mas estamos a caçar, sabe? É como se faz. Só porque é como se faz, não quer dizer que seja bom que se faça. É verdade. Mas então... Posso pedir-lhe para o deixar ir? Eu deixo. Agradeço-lhe muito, Sr. Kit. Ah! Está aí, ao de... É Kit! Kit! Kit, o meu nome é Kit. Estou a caminho. É melhor irmos andando. Meu senhor, Kit. Como eu disse, estou a caminho. Estou a caminho. Espero vê-lhe novamente. Eu também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.